Qual o impacto na produtividade e nos custos das empresas causado pela rotatividade de colaboradores? Esse foi o tema da palestra do membro do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria CNI, Fernando Teixeira, durante o Cicomércio 2015. Fernando Teixeira, graduado em Engenharia pela PUC-Rio, com mestrado em Administração de Empresas na UFRJ e especialização em Finanças na Universidade Britânica de Cranfield e em Recursos Humanos na Universidade Americana de Michigan. É empresário e membro da Endeavor Brasil, organização global líder no apoio a empreendedores. Esse tema de rotatividade e produtividade tem uma correlação bastante positiva e independe do tamanho da empresa. Eu que já tive experiência em empresas com mais de 10 mil funcionários e agora vivendo não somente como voluntário, como mentor de pequenos e médios negócios através da Endeavor, Eu posso vivenciar como empreendedor que esse tema da rotatividade, ele é fundamental o entendimento para que você não tenha um desperdício que é tido como um dos maiores desperdícios do mundo corporativo, o custo gerado pela rotatividade. Não é complexo de medir, a gestão aborda princípios básicos de gestão de pessoas e deveriam ser observados por todo e qualquer empreendedor, independente do tamanho. Segundo Fernando Teixeira, em empresas de varejo de massa, a rotatividade acontece em razão da alta taxa de contratação de funcionários no primeiro emprego, uma situação de transição. Ele também comentou sobre a rotatividade gerada em momentos de crise, como o atual. Às vezes no momento de crise, é ali que você é pressionado, com resultados de curto prazo, você toma decisões precipitadas e muitas das vezes equivocadas. Não foi a primeira vez que eu observei, ao longo da minha experiência profissional, reduções de quadros que seis meses depois foram recontratados. Quanto custou isso? Fácil de medir, mas ninguém mede. Fernando Teixeira mostrou que as pesquisas apontam que a principal causa da rotatividade não é a remuneração, e sim outros motivos, como o ambiente de trabalho. Esse obstáculo para a competitividade das empresas só pode ser combatido com uma cultura empresarial que valorize a alta performance. Para isso acontecer, é preciso desenvolver a meritocracia, a gestão de recursos humanos, e entender que não existe plataforma de desenvolvimento para recuperar má contratação. Então tem que trazer gente boa e você tem que se preocupar com isso. Você não pode delegar a contratação de talentos na sua empresa para terceiros, nem para departamentos. É um trabalho, é uma responsabilidade de todos, mas primordialmente dos líderes que estão à frente na organização. Estabelecer objetivos num sistema meritocrático e com a barra alta, porque a referência é que traz a sua capacidade de superação. Superar e elevar essa barra é fundamental, não só no negócio, mas quando a gente compara com os esportes de alta performance. E são as equipes que fazem diferença. Você tem um alto nível de confiança, baseado em gente competente, com alto nível de relacionamento, com integridade, que coloque a empresa em primeiro lugar, a equipe em segundo lugar, em terceiro lugar, o indivíduo. O objetivo é comum. E terceiro e não menos importante, a interdependência que ocorre hoje nas organizações. São estruturas matriciais, são estruturas que dependem da interdependência. Dependem da interdependência, parece um jogo de palavras, mas você não pode ser dependente nem independente das estruturas e das áreas afins na tua organização. Para a TV CNC, Fernando Teixeira comentou sobre a iniciativa da CNC na realização do Cicomércio 2015. Olha, muito interessante a iniciativa da CNC, até pela possibilidade de refletir. Quando você sai do teu dia a dia, da tua organização, da tua empresa, você cria um espaço, uma oportunidade para refletir sobre temas fundamentais para o objetivo de se criar valor no seu negócio, de ajudar o desenvolvimento do país. E, mais importante, gerar empregos. Os pequenos e médios negócios são os grandes geradores de empregos nesse país. Legenda Adriana Zanotto